Você enfrenta problemas para manter o peso em dia? Chegar às medidas consideradas ideais para você é difícil? Bom, um estudo do Ministério da Saúde aponta que mais da metade da população brasileira está acima do peso. Para emagrecer, buscar ajuda de um profissional, olha, isso conta bastante. Aqui na UPF, há oito anos, um serviço de orientação nutricional é oferecido de graça para a população. A procura pelos atendimentos é grande. Adultos, idosos, alguns adolescentes e principalmente mulheres buscam o mesmo objetivo, perder peso. Lívia é uma dessas pessoas. Ela procurou o atendimento aqui na clínica por indicação de um familiar. O acompanhamento é feito de 15 em 15 dias e ela já nota resultados. Estou conseguindo emagrecer um pouquinho e estou bem feliz. Vou levar para a minha vida e para os meus filhos quando eu estiver. O atendimento nutricional é um serviço do curso de nutrição aqui da UPF e acontece há oito anos. Os atendimentos são de graça para toda a comunidade e realizados na clínica de nutrição do Instituto de Ciências Biológicas. Os pacientes deixam o nome na lista, uns vêm até aqui o local, outros ligam e deixam o nome na lista. A gente tem uma lista de espera de pacientes que têm encaminhamento e outro de pacientes que não têm encaminhamento. Todos os pacientes passam por uma triagem, para a gente conhecer um pouquinho por que vem buscar o atendimento, o porquê do encaminhamento. Para quem busca a reeducação alimentar, a orientação nutricional faz a diferença. O local terapêutico é o que a gente oferece aqui, para o paciente tem um crescimento muito grande em aprender como se alimentar e a ter uma qualidade de vida melhor. Não só no momento, e sim para a vida. Professores e nutricionistas utilizam da clínica para os estágios supervisionados. Angélica está há três meses fazendo estágio na clínica. Para ela, a prática fora da sala de aula é fundamental para o aprendizado. A carga de experiência é muito maior, a gente pega muito mais pacientes, a gente vivencia com eles, a gente sofre com eles e acaba tendo mais experiência, porque atende mais. E ela reconhece que estagiar aqui prepara para o mercado de trabalho. Aqui a gama de conhecimento é muito maior, até aprende muito mais do que coisas que a gente nem pensa que existem na sala de aula, que a gente percebe que existem, que é real. E daí a gente tem que aprender a lidar com situações que a gente vai vir a comparecer lá fora, depois do formato. Na próxima sexta-feira, o curso de nutrição da UPF vai fazer avaliação e orientação nutricional durante o Rádio Planalto nos bairros. O evento acontece a partir das duas da tarde na Escola Benoni Rosado, fica no bairro São José.